Olá, bem-vindo à aula de Língua de Sinais de Moçambique. Saiba dizer os materiais de escritório. Papel A4 Esferográfica Bloco de notas Corretor Pode dizer sozinho. Papel A4 Corretor Bloco de notas Esferográfica Corretor Bloco de notas Papel A4 Esferográfica Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa.